Música Certo? Bom, então, o Dhaka Vajruta tem também o nome Ambu Vajruta. Vocês vão ver isso em sânscrito várias vezes. A mesma coisa tem mais de um nome. E tem um certo porquê que ele tem mais de um nome. Eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp essa tabela. Diz, rotamos-se. The Systems and Channels of the Body. Que tem as funções, a área rub, a raiz, a área de passagem, por onde atuam, e a área de abertura, onde ela aparece. O livro do bastante lado, esse é o Amarelinho. Ok? Está lá no WhatsApp de vocês. Agora, a gente falou primeiro do Prana, depois falou do Ana, e é sempre no masculino, tá, pessoal? É o Anavarra Girota. Qualquer um, mesmo que começa com A e termina com A, etc. E tal. A no O, sânscrito é masculino. A gente usa a palavra O. Os Isrotas, não As Isrotas. O Anavarra Girotas, o Ambuvarra Girota. A gente falou a eles como Prana, muito mais relacionado a Vata, ou Ata, que seja. Ana, muito relacionado a Pita. E agora a gente vai falar do Ambu, ou Daka. Precisa-se entender que essa separação, mais uma vez, é uma separação funcional, e não uma separação fisiológica e estrutural. Ok? Tem coisas que a pessoa, por exemplo, por que o Ambuvarra Girota está no dentro do de Kappa, e não no dentro do de Pita? Significa que só Kapas vão ter problemas com o Ambuvarra Girotas? Não. Mas normalmente quem vai ter problema de inchaço, edema, e um monte de problema linfático, etc. e tal, são pessoas com inscrição mais Kappa. Mas não quer dizer que esse Ambuvarra Girota não possa ser atacado por Pita. Mas Pita, se tiver que atacar algum lugar, provavelmente vai atacar o Anavarra Girota. Ok? Entendeu? Perguntou esse conceito? Bom. Então, esse é um dos sistemas mais, digamos assim, esquisitos em relação à nossa fisiologia ocidental. Porque não tem muito um análogo claro em relação à nossa fisiologia ocidental. Ok? Ele é aquilo que governa a ingestão e circulação de líquidos no nosso corpo. E aí, dentro disso, a urina vai estar relacionada, o suor vai estar relacionado, o raça vai estar relacionado. Esses três você olha como porta de entrada. Porta de entrada de gases, porta de entrada de sólidos e porta de entrada de líquidos. Grosso modo, por um primeiro momento, por um primeiro momento, entende dessa forma. O que? Aquilo que governa o quê? Oi? Aquilo que governa o quê? Corre, a frase tem um pouco maior. A ingestão e circulação de líquido. Isso. Vale. Então, o elemento líquido, por exemplo, quando você come uma abobrinha, para o ayurveda, aquilo também é líquido, em certa forma. Certo? Líquido é uma consistência onde você aperta, aquilo dali se transforma de uma maneira radical. A batata você aperta e não vê o purê. Mas ela ainda mantém uma densidade grande. A abobrinha você aperta, o pepino você aperta, aquilo vai virando água. Então, as coisas são muito que vão atuar no âmbulo vargas rotas. Todas as coisas que você tem muito líquido, vão atuar no âmbulo vargas rotas, ainda que sejam punidas. E se não estava naqueles sistemas que você colocou no quadro ontem, né? Ele é um dos três de ingestão. Está no nome de Eudaca. Ah, tá. Se podemos confundir, por quê? Não. Pois não, por quê? Quando você for ler, você vai falar, pô, mas esse daqui não estava. Eu vou de novo, vejo a flor dele. Esse nome, Ambu, também é dado à Deidade Lakshmi, que é essa daqui. Olha que bonitinha. Eu sabia. A água está relacionada à riqueza. A água está relacionada à vida. A água está relacionada à prosperidade. Bom, o âmbulo vargas rotas inclui o material cérebro que está no cérebro e na espinha, a salivação, as secreções das mucosas gástricas e as secreções do pâncreas. Está conectado, prioritariamente, ao raça-dato, ao tecido plasmático. Ele é parte que atravessa o anavarra estrutura, mas não é exatamente o anavarra estrutura. É uma que nem da mesma forma como o rádia, o rádia, ele atua através do aritava datu, mas não é exatamente aquilo. O âmbulo vargas rota também circula por parte, tem uma área de interseção com o anavarra estrutura e outra área que não. Os rins não estão muito partes do anavarra estrutura, mas estão, em algum grau, dentro do anavarra estrutura. Ainda que o rin seja a sede prioritária do anavarra estrutura, que é o que a gente vai falar a seguir. Então, assim, onde tem líquido no corpo e a ingestão de líquidos está regulado pelo anavarra estrutura. Ao redor do canal gástrico, do anavarra estrutura, tem um monte de veias, de artérias, de lugares onde passa o sangue, que absorvem a água. Então, existe uma relação muito importante na minha vida entre sede e fome. Se você está com muita sede, dificilmente você vai conseguir ter boa fome. Por isso que muitos dos vatas não sintem fome. Não porque eles não estejam precisando comer, é porque eles não conseguem fazer o mecanismo da fome aparecer. Alguém aqui tem uma ideia de como é a descrição ocidental do mecanismo de fome? É, como é que você fica com fome? Na medicina ocidental, na nossa perspectiva mais bioquímica, existe uma quantidade grande de secreção de ácido gástrico no estômago. Por que que secretor, por enquanto, deixa de lá? Suponha que está lá secretor. O que que acontece? Começa a aumentar a concentração. Ativa alguma glândula? Não, a glândula foi ativada a princípio... Oi? A glândula foi antes. A glândula foi antes disso. Alguém lá do cérebro, do plano ou vata, ativou uma glândula que é o Samanavaya, na perspectiva do Ayurveda. E aí falou, ó, secreta aí. Aí o que que acontece? Você pode se tratar, se tratar, até você colocar alguma coisa para você. Não, isso não é verdade, porque muitas vezes você não corre e ela não é para em determinado momento. Ela some. Como é que é o mecanismo da fome? Num determinado momento, o ácido clorídico chega numa determinada concentração que ele passa por osmose, para a circulação sanguínea. O sangue acidifica, a galera de controle, a hipófise, a pituitária, olha aquilo e fala o que está falando. Opa, está ficando ácido isso daqui. A gente tem que dar um jeito. O primeiro jeito que ele fala é saliva aí, que a gente precisa comer. Certo? Então, essa sensação de fome vem a partir de uma reação em cadeia, onde o nosso corpo olha, o nosso sangue falando, está ficando ácido. Se a gente não come, ele fala, resolve pelo fígado. Tira depósitos de lá, mas esse sangue não pode ficar ácido assim. Ok? Então, existe uma relação entre líquido dentro do estômago e fome. Ácido clorídico, ele se move através do meio líquido. Se o teu corpinho, de algum grau, está querendo secretar essas enzimas, mas o meio ali está muito seco, você não consegue sentir fome adequadamente. Ok? Então, para o Ayurveda, tanto no nível celular, quanto no nível macro, existe uma inter-relação muito interdependente, forte, radical, entre água e fome. Por isso, que quando a gente vai comer, a gente deve ter um nível saudável de saliva na boca. Para os cafos, isso é quase sempre. Para os vatas, normalmente é recomendável tomar um chá antes da refeição e durante a refeição ficar mantendo a boca umedecida. Para um pita, normalmente não é necessário, mas se precisar tomar um pouco de chá ou de água quente durante a refeição, não tem problema. Entendeu? O cafo dificilmente vai precisar ingerir líquidos durante a refeição. Enquanto que o vata, normalmente isso vai ser muito necessário. Prioritariamente, com algumas gotas de limão. Porque essas gotas de limão são bastante similares às características do sangue. E isso vai fazer com que isso seja mais rapidamente absorvido e transformado em plasma. Se você tomar, se um vata tomar água, 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 principalmente rápido, numa temperatura não quente, aquilo estressa o sistema de circulação de água e o cara continua desidratado. Que interessante, não? da mesma forma que se a gente ficar bebendo água do mar, a gente desidrata. Não é só uma questão da água que a gente bebe. É a questão desse sistema conseguir metabolizar. E a galera que tem mais problema no barro de chirurotovia de regra é a galera da capa. Que bebem quase nada de água e aquilo dali já enche. Porque não bebeu ela aquecida. Certo? Tudo bem? Eu queria pedir quando eu saio dessa pergunta e resposta se eu precisava repetir o que a pessoa fala. Quando eu digito não dá problema. Então, beber líquido durante as refeições interfere no processo digestivo? Radicalmente. Positivamente ou negativamente? Depende. você fala que a sede tem relação com a fome mas é a vontade de beber água a sede real existe uma sede celular também. É. Eu não sei quando você fala sede eu não sinto sede. Então. Aí agora vamos entender o que o Ayurveda chama de sede. Em hora que eu não como. Passa a língua no seu palato. está seco? Não. De forma alguma? Se estiver seco é o primeiro sinal de sede que o teu corpo indica. Ok? Então para o Ayurveda se eventualmente você não tomou uma gota de água durante o dia só comeu e o teu palato está normal você faz xixi normal toda água que ele precisa não está tirando da comida. Ok? Agora regras de ingestão de água no Ayurveda pessoas de constituição mais pita devem tomar uma quantidade grande de água de uma vez só principalmente longe das refeições não frio pode ser até frio longe das refeições principalmente que eu chamo de caminhão pita você chega lá toma sei lá meio litro um litro de água relativamente fácil e o corpo e o corpo faz suor instantaneamente só os pitas podem fazer isso ok? que pode ser um pouquinho mais fresca pode ser um pouquinho mais fresca vatas devem tomar pequenos goles de água principalmente com alguma gota de limão água pura é uma coisa indigesta para o vata ok? ou o alho essencial ou o alho essencial mas muito cuidado com o alho essencial porque a pessoa tem que já ter um auto observação grande para ficar tomando o alho essencial na água não é uma coisa para ficar recomendando a torta e a direito precisa de um uma certa prudência nisso porque pode intoxicar muito fácil é e capa atenção capa não bebe deve tomar água fervida de preferência com gengibre capa nunca deveria tomar água crua capa deveria sempre cozinhar a água que bebe quantidade quantidades pequenas e com intervalos grandes capa é aquele bicho meio camelo quase não precisa beber água é comer assim tá capa precisa tascar pimenta nele para ver se o calorismo pega na pele ok? bom então na regulação de água do sistema o palato mole e o pâncreas ou uma coisa que é traduzida como pâncreas ninguém sabe certo o que é o cloma que é a palavra que usam em sânscrito mas normalmente é traduzido como pâncreas eles são as áreas onde esse sistema funciona como hub como área de produção ele atua através de toda a mucosa gastrointestinal e ele se deságua nos rins na língua e nas glândulas salivárias ok? então o anavar girota ele é permeado pelo pranavar girota e pelo ambovar girota essas três coisas acontecem juntas uma parte vai em algum grau ser terminada no intestino grosso uma parte em algum grau vai ser terminada nos rins etc e tal e uma parte no meio do caminho apareceu no pulmão apareceu no sangue o prano é muito múltiplo o prano está em tudo quanto é canto é difícil você botar só em um canto ok? a função do pâncreas nessa história toda é digerir o elemento de djala de água no sabor doce madura herança então tudo que a gente come arroz que tem carboidrato o pâncreas vai ter que atuar certo? e isso pro ayurveda vai envolver o metabolismo de água pra fazer essa gestão o metabolismo de água vai estar relacionado ok? quem é que faz isso mal? os capas por isso que a gente no ayurveda diz que via de regra proteína tem uma tendência a intoxicar a vata gordura intoxicar a pita e carboidrato intoxicar a capa o a o e a o o o o o o Legenda Adriana Zanotto